Há um ano o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dizia ao país que a saída da crise ia ser complexa e difícil, estou a cita-lo. Nessa mesma altura o Conselho Europeu já tinha dito que era para sair das políticas alargadas de apoio à crise nos diferentes países. Nessa mesma altura o Sr. Ministro estava muito satisfeito, estava muito satisfeito com a tranquilidade do processo do Tratado de Lisboa e tinha expectativas muito otimistas sobre o modelo de supervisão financeira então em debate. Um ano depois, Sr. Ministro, aliás no final do ano, o Sr. Primeiro Ministro foi a correr entregar 50 medidas, entre as quais um fundo em que os desempregados vão afinal apoiar o potencial desemprego que sofrerão no futuro. Um ano depois, Sr. Ministro, o Tratado de Lisboa foi revisto a jeito da Alemanha. Um ano depois, Sr. Ministro, a dívida vai ao mercado com juros recorde e ao mesmo tempo, como bem sabe, os mordomos do FMI estão aí todos os dias, todos os dias, falam alto. Um ano depois, Sr. Ministro, os trabalhadores, os desempregados, os pensionistas dirão certamente que a saída da crise não é complexa e difícil para todos, garantidamente, e dirão da parte deles que ela é absolutamente insustentável. Esta é por isso a hora de o seu Governo explicar claramente ao país porque é que hipotecou as opções políticas que deveriam ser feitas no âmbito da discussão orçamental, no âmbito do semestre europeu. É a altura de assumir responsabilidade desta hipoteca da democracia e da responsabilidade que deve ser pedida ao seu Governo e não certamente aos poderes que estão lá fora. Um ano depois é necessário explicar aos portugueses, aos trabalhadores, aos desempregados, àqueles que estão a sofrer na pele as políticas cegas da austeridade, como é que este Governo se comprometeu com o modelo de governação económica, com o modelo de governação económica duríssimo, com uma política de sanções pesadíssima para o país e como é que vai chegar daqui a muito pouco tempo a um déficit de 2,8%, a uma dívida de 60%, com um patamar da despesa pública que é definido por Bruxelas, não é definido pelo seu próprio Governo. Esta é a oportunidade de explicar como é que este Governo se mantém tão silencioso perante estas opções de fundo que põem em causa o futuro do nosso país. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua atenção.